Muito bom dia, aqui de novo um colombiano no Dicapri, com a turma brasileira. Estamos aqui, mirando a hora do breakfast. O que está Fernando fazendo breakfast? Vou mirar uma coisa aqui, como é que fazer? Aqui está Fernando fazendo huevos. Ui! Hoje é ovinho, ovinho. Ovinho, ovinho. Ovinho, como estão os ovinhos? Estou batendo ovinhos aí. Legal, legal, o breakfast é muito legal, eu gosto. Todos os sábados e domingos aqui, Fernando e minha persona. Venimos de manhã a fazer ovinhos para a gente aqui. Vamos a mirar a gente como está aqui sentadinha lá comendo. Despacito por aqui está Renato. Renato já chegou. Oi, Renato na área. Beleza. Beleza. Força. Força, Brasil. Nossa, mas a gente não queria baixar aqui. Ele está fazendo o pãozinho. Ele está fazendo o famoso pão nosso aqui. Forte, bonito e gostoso. Forte, bonito e gostoso. Aqui está uma filmadinha para o restaurante. Aqui está aquela gente sentada. Aqui estamos todos sentadinhos. Aqui, aqui já saiu a primeira ordem. Não, não, mas cara, sabe o que passou? Dois anduvinhas. Legal. Ali está o grão, cheio de comida lá. Tirando ovo. Não entendo o cara, mira. Este não tem o som, mira. Mas eu botei um pouquinho agora e lá. Então, quem é o som? Vou apagar. Não importa. Deixa aí, então. Sem problema. Vamos filmar nosso amigo Juan aqui agora, levando a comida. Colombiano. Levando a comida servindo lá no Danilum. O Danilum está cheio. Bem cheio. O pessoal continua chegando, né? O pessoal continua chegando. Desistiu, olha lá. Desistiu. Juan Delmore. A mulher desistiu. Foi embora. Ela vai tomar café em outro lugar. Vamos filmar o Fernando aqui agora. Continua ali no pique, ó. Breakfast. Está no pau aqui? No pau, no processo? Ele está no pau, né? No processo. Vamos lá. É isso aí. Juan vai tirar mais uma ordem ali do Breakfast. Vamos lá ver o que que ele está... Vamos lá ver o que que ele está... Vamos lá ver o que que ele está fazendo. Tirar uma ordemzinha ali. É isso aí. É isso aí. É assim mesmo, se quiser tirar isso. Vamos nessa. Dá um tchau aí, Juan. Depois a gente filmou mais. Tchau. Tchau.